o suco de pêssego com leite condensado em um liquidificador adicione os pêssegos o leite condensado a água e bata os ingredientes não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e compartilhar o vídeo passe o suco para uma jarra e sirva-se se gostou deixe seu like e compartilhe obrigada por assistir inscreva-se no canal e siga as redes sociais até mais